Shhh! A bola! Está fazendo o jogo. Mais uma vitória. Não muito bem conseguida. Da minha perspectiva. É evidente que, por exemplo, é uma equilíbrio muito acessível. Mas nós trabalhamos no sentido de tentar 0 ao segundo. O que é que vamos fazer no próximo jogo? E espero ganhar para ver se nós conseguimos no segundo. Quantamente, como o jogo que nós temos, acho que é super bom. Na minha visão do outro. Obrigado por ter conhecido. Jogámos bem. Podemos ter marcado mais golos. E aí vamos fazer uma mão. Aplausos.